Música Nas páginas de um livro infantil, toda a dor de uma família que não vai mais ser a mesma depois da pandemia. Esta é a história de um avô que o vírus levou, como tantas outras entre as centenas de milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil. Mas é também a história de uma filha que, ao viver o luto, encontrou um jeito criativo de preservar a memória de quem se foi tão de repente. O vovô virou um lindo balão nas páginas cheias de poesia que ela escreveu para que os filhos Bernardo e Gabriel não esquecessem do avô Maurício, o seu China, pai da Marcela. Estar com eles deixava o dia do vovô sempre mais colorido. Trazia batatinhas, fazia pipoca e deitavam juntos na rede, seu lugar preferido. Música Sentei de uma vez só, muito rápido, essa história já veio pronta e eu escrevi. E eu pensei, vou escrever, imprimir aqui em casa mesmo e deixar para eles. Mas daí eu pensei, quem sabe esse livro não vale a pena eu tentar publicar, porque talvez essa história possa representar, essa simbologia que tem para a gente possa representar também uma forma de lidar com uma perda para outras pessoas. E também com essa promessa que eu fiz de mostrar que o meu pai é além de um número, de mostrar a história por trás de um número. As fotos e imagens feitas pela família mostram um avô apaixonado pelos netos e que gostava de falar sobre aviões. O seu Maurício, de apenas 65 anos, se foi com o vento em forma de cinzas, numa praia de Florianópolis, que é especial para toda a família Lin. A cerimônia aconteceu um mês após a morte dele. Por causa do vírus, ninguém pôde se despedir direito do seu China. Justo ele, que era cheio de amigos e tinha ficado tanto tempo isolado, se preservando durante a pandemia. O pai realmente respeitou a pandemia, ele ficou trabalhando de casa, ele e minha mãe dentro de casa. Só que daí, em julho, a minha avó materna, ela teve um derrame aos 91 anos e ela precisou ser internada. E daí a gente, nossa família que estava num isolamento total, a gente acabou se vendo numa situação que a gente precisava ir para o hospital, porque o prognóstico da minha avó não era bom, tomando os cuidados que eram possíveis, né, máscara, álcool. Mas nos vimos naquela situação. E daí a minha avó, infelizmente, acabou falecendo num domingo, 26 de julho, bem no dia dos avós do ano passado. E a gente entrou nesse processo de luto e eu nunca tinha perdido alguém tão próximo até então. E eu estava vivendo, a gente recém tinha perdido a minha avó no domingo. E daí na quarta-feira, meu pai começou a apresentar os sintomas de Covid. Ao todo foram 18 dias de UTI, né. E daí numa quinta-feira, a gente fez uma videochamada, como ele despertou. E a gente viu ele, a gente falou que amava muito ele, que a gente estava aguardando ele. E o boletim daquele dia foi muito positivo, assim, os médicos falaram que ele estava reagindo bem, que tinha a chance dele ir para casa. E isso foi quinta de manhã. E na sexta-feira já veio o outro boletim que ele tinha piorado. Daí no sábado de manhã ligaram, a ligação que a gente nunca queria ter recebido, né, dizendo que ele não tinha aguentado. E daí ele faleceu então no sábado de manhã. Foi muito difícil, assim, a gente já vinha num processo de viver um luto na pandemia. Então a gente já tinha passado pelo processo da minha avó, de não poder fazer velório nem nada. Com meu pai foi ainda pior, porque como a causa da morte tinha sido Covid, e o caixão é fechado, a gente não vê. Foi depois deste trauma sem tamanho que a Marcela se inspirou e acabou transformando a dor do luto num livro que é pura sensibilidade. Eu não estava conseguindo responder ninguém. As pessoas me mandavam mensagem, as pessoas que tinham acompanhado todo o nosso processo de UTI, eu não conseguia responder. Eu estava imersa naquele luto, naquele momento paralisante mesmo de dor. E daí uma amiga minha, que é muito sensível, ela percebeu que eu não estava respondendo, e ela passou na minha casa e ela deixou uma caixa com comida e um balão desses de coração, de gás hélio. E a gente mora num prédio baixo, então ela amarrou o balão numa corda que chegou na nossa sacada. E ela deixou isso, foi embora e só avisou o porteiro falando, está me avisada. Aí o porteiro me ligou e falou, a tua amiga Juliana passou aqui e ela falou para tu olhar pela sacada. E daí eu olhei pela sacada e eu só vi o balão no ar. E eu fiquei super emocionada, porque estava num momento com o meu coração despedaçado, e ela super sensível, assim, me oferecendo o amor que ela podia me oferecer naquele momento de distanciamento, né. E eu entreguei o balão para os meus filhos. Eles não estavam entendendo por que as pessoas estavam nos mandando coisa, por que tinha chegado um balão. E eu falei, ai, é o vovô, o vovô ele continua com a gente, de uma forma diferente, mas ele está aqui. E entreguei o balão. Que foi o que me ocorreu naquele momento. E eles, eles pegaram aquilo e começaram espontaneamente a brincar com o balão como se fosse o avô deles. Eles brincavam de pega-pega pelo apartamento e falavam assim, o vovô está correndo atrás da gente. E naquele dia à noite, eu lembro que eles foram dormir e o balão tinha ficado na sala, e eles falaram, não, a gente quer que o vovô durma aqui com a gente. E daí foram lá, pegaram o balão e levaram para o quarto. Então, eles fizeram essa associação e eu achei tão bonito a forma que eles lidaram com isso, que o balão se tornou uma simbologia muito forte para a nossa família. Logo, a família inteira estava envolvida no projeto. Quando eu pensei o livro, eu pensei, ah, eu vou pedir, quem sabe, peça para minha mãe ilustrar. Minha mãe, ela não é ilustradora profissional, né, ela é terapeuta ocupacional aposentada, mas ela sempre desenhou muito bem, assim, por hobby. E daí ela ficou meio assim, mas acabou aceitando, assim, achando que ia ser uma forma bonita também de honrar meu pai. E daí ela fez a ilustração e quando a ilustração estava pronta, assim, que a gente estava para diagramar o livro, o meu irmão, que é designer, falou que podia diagramar. Então, acabou se tornando um projeto em família, né. E no final ficou bonito que até o meu filho de seis anos participou. E ele usou as letras recém-aprendidas para escrever a capa do livro, né, o balão do vovô é com a letra do meu filho também. A gente conseguiu, de fato, pegar um momento muito difícil e transformar, acho que, como no nosso processo de luto mesmo, transformar a dor em amor, sabe. De vez em quando, o vovô volta a aparecer. Às vezes, como um balão, um sonho, uma lembrança, no céu estrelado ou na água do mar. A morte, por qualquer motivo e em qualquer tempo, sempre gera sofrimento e dor. Mas neste momento em que nos acostumamos a estatísticas assustadoras, com um número de vítimas que só vai aumentando a cada dia, a tristeza provocada pela perda de uma pessoa querida é ainda mais devastadora. Para a população que já está entristecida, com isolamento social forçado e tantas outras incertezas que a pandemia trouxe, viver o luto como a família Linn viveu emociona e, muitas vezes, pode ser o melhor remédio. Essa família, ela construiu um recurso de apoio, de enfrentamento coletivo, onde ele se une em torno de um objetivo comum e constrói muitos significados para essa dor, que é individual, mas também é da família. Então, vão se despedindo, vão tendo memórias sobre este pai, sobre este esposo, e vão criando, então, uma união familiar e vão, de certa forma, pelo livro, se despedindo e mantendo a memória viva desse pai dentro dessa família, desse esposo dentro dessa família. É uma forma de tanto concretizar esta perda, aconteceu, ele não está mais aqui, mas ele também está aqui, de outra forma. Então, a gente chama isso de aceitar, aceitar que este luto está vivo, ativo e está sendo elaborado. A Marcela também criou o perfil Vivendo o Meu Luto no Instagram. Passou a participar de lives para falar sobre este processo de aceitação da perda. E o livro já está na terceira tiragem. A história é infantil, mas também toca a alma dos adultos. Depois de ler essas páginas, que guardam uma homenagem tão especial, fica impossível olhar para um balão ou voltar os olhos para o céu sem se lembrar que o avô China, de alguma forma, continua presente. Eu fico muito feliz quando eu vejo o livro voando por aí, porque eu sinto que o meu pai segue vivo em cada exemplar do livro, ele segue vivo nessa história. E antes, a gente conhecia, muitos dos meus amigos conheciam o meu pai, mas hoje ele está sendo conhecido por pessoas que nunca ouviram falar dele, por causa do livro. Eu achava que o que eu escrevia não tinha esse impacto. E eu comecei a ver esse impacto que as palavras podem ter a partir do livro, a partir do perfil. Eu recebo mensagem de pessoas que tiveram as suas perdas e que estão se vendo na história do livro. Até quando a gente lançou, foi bem emocionante, porque algumas pessoas pediram para eu autografar, e no autógrafo elas pediam para eu colocar em homenagem ao avô, que os netos tinham perdido. Então, o balão do vovô acaba sendo não só o vovô dos meus filhos. E eu vi que as mesmas palavras que me traziam conforto ao escrever, elas estão trazendo conforto para quem as lê. Isso me faz muito bem, eu vejo que está fazendo bem para as pessoas e isso acaba também me fazendo bem para mim. Eu não sei como eu estaria no meu processo de luto, se eu não tivesse encontrado esse canal e se eu não tivesse recorrido à escrita. E eu fico muito emocionada, porque eu vejo o balão indo para lugares que eu nem imaginava. Então, o livro já foi para o Canadá, já foi para a Espanha, e eu falo que é o meu pai voando, sabe? E eu acho que é isso, assim, de ver a história dele voando e espalhando amor. E eu acho que é isso, assim, de ver a história dele voando e espalhando amor.